Nos últimos três jogos o Atlético marcou cinco gols e sofreu apenas um, sinal de que todos os setores do time estão funcionando muito bem. Samuel, que será titular no próximo jogo ao lado de Rafael, não consegue esconder a alegria por causa do bom momento que vive a equipe. A gente tem conseguido as vitórias, era um objetivo que a gente buscava dia após dia, a gente continua trabalhando da mesma forma que a gente trabalha hoje e foi muito bom esses nove pontos que a gente fez seguidos, trouxe uma tranquilidade para a gente estar até podendo recuperar mais. O Atlético sai para duas partidas fora de casa, Macaé e Oeste. Embalado na competição, o grupo não pensa em outra coisa a não ser em conquistar os seis pontos. Samuel reconhece que o time mudou bastante e para melhor depois da chegada de Jorginho e Júnior Viçosa. A chegada dos outros jogadores que regularizaram, entraram na equipe até de uma forma imediata, sem grandes treinamentos, treinaram muito pouco, foram para o jogo do Bragantino, fizeram um grande jogo, mesmo sem ritmo. E a gente sabia da condição que tem o Jorginho, o Viçosa e os demais que iniciaram aquela partida e a gente tinha total confiança neles e eles responderam muito bem e tem feito grandes jogos aí e a gente está muito feliz pelo que a gente vem rendendo nas partidas.